Hoje eu vou mostrar pra vocês 3 viaturas da Polícia Civil de estado diferente Começando aqui com a viatura do estado do Paraná O rapaz que entrou em contato aqui com a gente no nosso Instagram Solicitando aqui essa miniatura A miniatura possui giroflex com 11 efeitos diferentes Isso sem dizer que também possui sirene Sirene aqui com 4 sons Todas essas miniaturas são completinhas com luz e sirene Que você só encontra nas charmosas miniaturas Essas miniaturas aqui foram vendidas sob comida O nosso contato vai estar aqui na descrição aqui embaixo Caso você deseja a gente pode até personalizar aqui com o nome na parte da frente também Essa daqui é a viatura da Polícia Civil do estado de Sergipe É o famoso copia mas não faz igual Ambas são parecidas mas só que diferentes E tem também a viatura do Mato Doce com diferencial que é o giroflex na cor azul E com as características predominantes das outras Com a lista preta com uma lista na horizontal com uma lista na joganã na portinha ou seja quase tudo parecido Fala charmosa! Fala charmosa com a gente aí ó E aproveita e coloca nos comentários aí qual dessas é o mais legal Além das miniaturas aqui cada uma vai com uma linda caneca Essa daqui do estado de Sergipe Essa daqui vai lá para o Paraná E essa daqui vai lá para o Mato Grosso E quero agradecer a todo mundo que está acompanhando o nosso trabalho Muito obrigado! Se puder deixa um joinha aí Cada vez mais pessoas conhecerem o nosso trabalho Adquirindo nossas miniaturas Isso vai ajudar bastante Muito obrigado! Fiquem com Deus e até mais! Fiquem com Deus e até mais! Fiquem com Deus e até mais! E aí E aí E aí E aí